Olá vocês que estão nos assistindo Vou mostrar para vocês aqui Eu estou de cerca do Parque Nacional Chico Mendes Estou de frente com o Luiz Vou mostrar para vocês um trabalho que foi feito aqui muito bonito Por esse pintor Realmente foi renovada essa pintura aqui Da entrada Vou mostrar para vocês aqui Como ficou bonito isso aqui Realmente ele fez Uma reformulização Da entrada do Parque Nacional Chico Mendes Aqui é um bajara Vou mostrar para vocês aqui Essas imagens girando Só um vídeo pequeno Mas eu vou mostrar para vocês O trabalho que ele fez É um trabalho muito bonito Isso aqui está no estacionamento Fique para trás das imagens Da entrada do Parque Essas imagens foram autorizadas Não se preocupe Estou mostrando em primeira mão Teve recrutura com o Aureliano Quero mostrar para vocês Aqui na frente tem a cabana Onde eu filmei antes É casa de Taipa Que eles estão preparando Quero mostrar aqui de perto Toda a estética do trabalho Que ele foi feito Toda a estética do trabalho que ele foi feito Toda a estética do trabalho que ele foi feito As imagens do Mondinho também E também essas imagens que estão aqui embaixo Eu vou mostrar para vocês O rapaz que fez esse trabalho Não estou fazendo publicidade Que nem é uma publicidade para ele Mas que ele realmente faz um trabalho muito bom O pessoal daqui do parque fala Realmente ele é muito bom artesão Muito bom pintor Vocês que estiverem interessados Fazer um trabalho Um deburro De tinta manual Chama nesse número Estou divulgando Que veio cultural com o Aureliano Só falar que veio essas imagens Esse número Com esse Com essa filmagem Desse canal Tv Real Cultural E mostrar para ele Ok? Chama porque vale a pena O trabalho que ele está fazendo Aqui na serra E aqui realmente na serra Tem muitos Pintores, escultores Artesães A cultura aqui é muito bonita Dessa região Não? Quero me despedir Com essas imagens aqui Desse vídeo com vocês Mostrando Em primeira mão Você que nos acompanha Tv Real com o Aureliano Que baixou hoje No Parque Nacional de Comendes Um abraço Que você esteja Nos assistindo aí Deixa um like Esse vídeo Pequeno vídeo aqui Que eu estou fazendo É continuidade do outro Que eu fiz Na parte dos ateliês Na parte dos atelizães Que vocês vão ver Do Matias Atelier Que foi apresentado aí Pela A pessoa responsável Que está aí dentro E que me deu o permisso Para que eu possa filmar Obrigado por você Estar nos assistindo E terminamos vocês Com essas imagens Beijo no coração Olá meus amigos Ouvintes do TV Real Cultural Vocês que nos acompanham Um bom dia maravilhoso Serra de Biapaba Bajara, Ceará Norte, Norte, Norte Brasil Todo o Brasil Você que está nos assistindo Hoje nós estamos aqui Acompanhando O início de uma casa de taipa Sendo construída Essa casa de taipa É No terreno de uma pousada Que realmente está aqui Para trazer mais E dar mais Como se diz assim Dar mais Naturalidade Para essa pousada Que é a pousada Gruta de Bajara Que é do Sr. Gomes E estou com dois Dois senhores aqui Dois amigos Trabalhadores Conhecedores Que realmente Nasceram no sertão A construção Dessa casa de taipa Que é o Sr. Antônio E o Sr. José Maria Ele me deu o prazer Ele deu o permisso Para que nós possamos Fazer essa filmagem E mostrá-lo Para que vocês vejam Que é a importância De um trabalho De um verdadeiro Autêntico Como se diz assim É o verdadeiro Posso dizer O homem do sertão Né? É Fazendo construída A cultura brasileira Exatamente A cultura brasileira Dentro do estado do Ceará Serra de Bia Paba Bajara, Ceará Vou estar continuando Com o vídeo com vocês Ok? Estamos a 50 metros A 35, 40 metros Do Parque Nacional Chico Mendes Que está situado em Bia Paba Bajara, Ceará Depois vou mostrar para vocês Nos acompanhem Bom dia família Obrigado por vocês Estão nos recebendo Eu passei por aqui E como eu sou visitante também Moro aqui há pouco tempo Minha esposa daqui Fiquei encantado Com o trabalho Que vocês estão fazendo aí Eu gostaria de vocês Passar para Para as pessoas Que estão vendo E para mim também Claro que eu tenho que aprender Apesar que eu nasci no sertão E Se eu falar seu nome Por favor E o trabalho que você está fazendo Seu Antônio Muito bom dia Bom dia Obrigado por estar aqui Nos recebendo Seu conta para a gente Os dois Por favor A importância desse trabalho Esse trabalho aqui A gente Foi convidado para fazer Isso aqui vai ser Uma Uma venda de planta Muito bem Vai ser uma Isso aqui vai ser aberto Com duas A porta e uma janela Com um alpendizinho aqui E com a próxima filmagem Que você vai fazer Já vai encontrar Com esse material feito Isso mais ou menos Em quantos dias? Mais ou menos uns 15 dias Mais ou menos Vocês entram em contato comigo Que eu posso vir terminar com vocês Certo E E essa é a cultura Isso aqui vai ser só Um plantinho De Bicho Plantinho É a venda de Plantas De plantas São plantas Regionais Da serra? Da serra E essa casinha ali É só Que nós vamos deixar pronta Também Do mesmo jeito Dessa aqui Isso ali É só para Para as crianças Para tirarem foto Para tirar foto Quando eu vim para o parque Exatamente E aqui Você tem Nessa parte Dessa Dessa área Além da tenda De plantas Dessa cabana De plantas Dessa casa Tipo rústica Da serra Do sertão Para trazer A originalidade Da terra Exatamente Isso aí é muito importante Eu fico feliz Também Porque eu nasci no sertão Aqui você vai ter Boas mesas Aquele Vamos colocar Alguma coisa Um café Alguma coisa Assim para subir Vai ter Isso né Isso aqui vai ter Do jeito que vai sair Aqui vai sair Uma avenida Do jeito que está Chalézinho ali Tudo de pedra Que está saindo ali Eu vou mostrar para vocês ali Tudo Se o senhor quiser Também pode comentar Alguma coisa Se o senhor quiser também pode comentar alguma coisa Se o senhor quiser também pode comentar alguma coisa Se o senhor quiser falar dele ele está certo O senhor nome é? Zé Maria Zé Maria Zé Maria também está trabalhando com o companheiro O senhor Antônio né? E fazendo esse trabalho maravilhoso Só me dá um permisso De eu mostrar Se você quiser me acompanhar Explicando Pode acompanhar explicando Como Como que vocês fazem Para fazer esse aterro Esse material Que é importante Então vai ser mais ou menos Essa parte Onde estão se construindo Mais ou menos igual aqui É Né? É Exatamente Agora vocês fazem isso também Se alguém quiser contratar vocês Para um outro lugar Não é difícil não A gente está Porque a gente é Trabalha em sítio Né? Quem trabalha em sítio Sempre tem um 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 meio da gente Encontrar essas coisas Sempre o pessoal busca você Para vocês fazerem Né? É Há quanto tempo você faz isso? Eu tenho mais de Tem mais de 20 anos Que a gente faz Trabalhando Então sempre aparece algum trabalho Para vocês fazerem Né? Sim É gratificante Né? É É bom demais Abençoado pelo nosso pai Mostrando a cultura Mostrando o que vocês sabem fazer Não é verdade É isso mesmo E mais ou menos Você tem mais ou menos 15 dias Para terminar Verdade? Tem Isso Então meu amigo Eu agradeço Vou mostrar aqui para O nosso amigo também Que está junto com você Né? Por isso que é a faixa de uns 15 dias Que eu tenho que terminar isso Uns 15 dias Mas ficou muito bonito Viu? Isso aqui também Vai ficar bonito Isso aqui vai ficar igual Mais ou menos Aí na frente Mas a gente vai chegar lá Agora sendo de Itaipa Né? É Essa é a cultura Do nosso norte e nordeste Do nosso Brasil Dos lugares que realmente Muita gente Quando visita a serra É E não conhece Eu estou fazendo a divulgação Da cidade Daqui do Bajara Né? Mostrando cada ponto Cada ponto turístico Estou terminando aqui a cidade Já fui até a Ibiapina Vou seguir também Sobre de dito Aí vou dar Seguimento no parque Mostrar a parte turística Fazer um trabalho Um trabalho digno Para que as pessoas Quando vêm para a cidade Conhecerem Compreendeu? E E meu canal se chama TV Real Cultural TV Real Cultural TV Real Cultural Se inscreva lá no Youtube Né? Abre o Youtube Se inscreva Tem uma lupazinha Você pode Abrir Colocar o canal E tem aquela Escrita vermelha Você se inscreve Tá escrito Escreve Se inscrever Eu subscrever E aperto o sininho Para dar Para dar continuidade Do nosso trabalho Viu? Tá certo Mas eu fico contente Por estar recebendo Seu Antônio Você não fala nada? Não gosto de falar Mas não Porque aí A gente Botar o trabalho A gente para fora Mesmo Aí é muita coisa É muita coisa Né? Mas um dia Eu vou ter o prazer De sentar com vocês Juntamente Para contar a história De vocês Viu? Eu também Conto a história Nesse canal De todas as pessoas Que querem passar A sua história Famílias Que estão Que estão fora Que faz muito tempo Que não vê Por exemplo Tem alguma família Que estão afastados Que faz muito tempo Que vocês não verem Dez anos Cinco anos Quinze anos Querem entrar em contato Viu? Viu? Eu vou deixar vocês Trabalhando Que vocês têm que trabalhar Viu? Que Deus abençoe vocês Igualmente Eu vou Dar seguimento Por aqui Vou sair Por esse buraco Agora vendo Que o trabalho Está ficando bonito Viu? Está certo É verdade Está ficando bom É bonzinho Quando tiver tudo Tapadinho Mas é bom Mostrar de início Também Sabe? É Isso Posso se despedir Por favor Se querem? Muito obrigado Por ter Deu a oportunidade De mostrar Nosso trabalho Para ir afora Eu vou mostrar o final Se Deus quiser Viu? Com certeza Obrigado meus amigos Que tem muito trabalho Tem que valorizar O nosso trabalho A nossa terra Beijo no coração Norte e Norte Norte e Norte Do nosso Brasil E Brasil inteiro Ok? Obrigado Vou me despedindo Com essa rapaziada Aqui Que está fazendo Um trabalho belíssimo Vou Terminar com vocês Aqui Vou passar por Esse buraco Aqui está A cerca de arama Que é onde estão Terminando a construção Eles vão fazer Em primeira mão É um Um trabalho Maravilhoso Obrigado meu amigo No final desse vídeo Deixa 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 seu like TV Real Cultural Viu? Obrigado Beijo no coração De vocês Deus abençoa Quem acorda cedo Deus protege O verdadeiro adorador Deus protege Todos aqueles Que realmente Está empenhado Em buscar a palavra E buscar a presença Nos nossos pais Nossas vidas Deus abençoe Beijo no coração De vocês Dando continuidade No vídeo Obrigado Que vocês estão assistindo Quero mostrar Para vocês Que é No caminho Logo próximo A entrada Do Parque Nacional Chico Mendes Que está No Rio Bajara Ceará Brasil Aqui Onde vocês estão Vendo É onde As pessoas Vem da cidade Meus irmãos Aqui está a construção Que estão fazendo Rapaziada Está terminando E mais embaixo Aqui tem uma posada Que depois Eu vou mostrar Para vocês No final Vou mostrar Para vocês Que é a posada Gruta do Bajara Que o seu proprietário É o seu Gomes E vocês tem que conhecer Que é maravilhosa A casa muito bonita Uma casa Que foi reconstruída E já é antiga Essa posada Mas muito limpa Muito organizada Aqui por detrás Tem uma plantação De café orgânica Aqui na frente também Está logo a Trinta e cinco metros Do Parque Nacional Chico Mendes Teve o prazer Conhecer essa rapaziada Né Vou mostrar Para vocês Aqui a entrada Aqui está Logiteira do Parque Nacional Chico Mendes Que vocês estão vendo Quero mostrar para vocês Obrigado por vocês Estão nos assistindo Ok E vocês que estão aí Que querem vir A cidade A serra A cidade de Bajara Não se esqueçam De visitar o Parque Nacional Chico Mendes Que está A um Dois quilômetros Do centro da cidade Beijo no coração De vocês Vou me despedir Com essas imagens Ao Liliano TV Real Cultural E um bom dia